Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Limbo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana, provavelmente a pior player de Limbo que já existiu nesta terra. Mas eu não desisto fácil, então a gente vai continuar aqui com a gameplay e ver se a gente consegue zerar o jogo ainda essa semana. Vambora! Gente, apesar de eu ter acabado de falar que a gente vai tentar zerar o jogo ainda essa semana, eu estou um pouco descrente deste fato, tá? Pelo simples fato de que eu acho muito que não vai acontecer não, porque ainda faltam muitos capítulos e a gente não tem mais. Opa! Eu perdi o trem! Ah não, mas peraí. Talvez dê, hein? Beleza. A gente vai cair pra nossa morte se a gente jogar aqui? Parece que não. Dá a impressão que dá pra andar ali? No coisa? A gente consegue empurrar isso, ó. E aí? Uh! Peraí, não me leva junto não! Eita, vai rotacionar o mapa? Rapaziada, que isso? Olha o teu labirintite, hein? Faz isso comigo não, eu vou ficar maluquinha. Ok. Rotacionou o mapa. Aqui tá safe. Vai ser ruim se virar pro outro lado. Aí se virar pro outro lado, aí acabou pra gente. A gente vai se segurar... Uh! Vou se esmagar! Como sempre, né? O jogo, ele prega a vida. Esse jogo, ele é uma representação da vida, gente. Quando você acha que está tudo sob controle, você sabe o que está acontecendo. A vida olha pra você e fala... Aí? Ah é? Mas você não sabe não! Então é isso aí, vamos lá. Vai dar pra passar agora, eu acho. Quero acreditar que a gente vai passar. Primeiro tem que se afastar ali daquele negócio que tá solto, que ele vai cair. Eu posso puxar ele? Porque eu acho que se demorar o troço, eu preciso que você... Isso. Porque senão vai ficar um pouco difícil pra mim aqui. Aí, ó. Eu preciso me equilibrar aqui. E daí agora eu não sei se eu pulo pra lá, cara. Mas eu vou vir pra cá que é onde parece que tem luz. E daí continua girando, gente. É, tá? Estilo Beyblade esse bagulho aqui. Tá. Agora parou. Temos um imã. Ah, entendi. Vai ser timing aqui agora. A gente vai fazer isso aqui. Subir aqui. A parada vai começar a escorregar e a gente tem. Pula aqui. E a gente fica preso! Porque tem que... Nada é tão fácil quanto parece nesse jogo. Por que eu ainda não aprendi isso? Por quê? Ó, é o seguinte. Pera aí. Eu quero passar pro outro lado primeiro. Porque o lance é que eu tenho a leve impressão que a gente tem que ativar aquele botão ali, ó. Só que o lance é que a gente ativa esse negócio e ele sai... Corre! Corre aqui! Corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Liga! Não, eu liguei! Por que que você desligou? Tá tentando me sabotar, jogo? Estou lhe vendo. Ok. Pula lá. Liga o negócio. Vem aqui. Vem aqui. E corre. E aí, boa. Tá bom. Agora, mais uma vez, serras assassinas. Ai, gente, por que vai sair tirando tudo do... Ih, rapaz, era pra ser o contrário, hein? Era pra ser o contrário, hein? Ih, acabou. Acabou pra nós, gente. A serra vai cair na nossa cabeça. Oh, não! Pera aí. Não foi bem isso que aconteceu ainda, não. Mas e aí? Ih, a gente tá preso. Já era. É sobre. Não tinha o que fazer, gente. A gente tinha que ter se antecipado. Ou talvez não. Ou talvez a gente... Ou talvez... Ou talvez... Tá, enfim. Porque se eu... Eu acho! Eu sou acho! Que não era assim. Tá, ó. Eu acho... Que eu tenho que, antes da parada inclinar muito, descer pra cá. Não! Ai, não, não, não. Droga, droga! Talvez eu precise posicionar ela antes. Que posiciona a caixa antes de coisar ela. Porque aí eu subo na caixa e pulo o negócio. Será que não é isso? Que bom que eu não tinha entendido que o show embaixo tava eletrocutado. Tá? Eu acho que isso corrobora pra minha teoria que... Que... Essa caixa tem que tá bem pra cá. Porque daí... Vai começar... A inclinar... E daí eu preciso subir na caixa! E subir no troço ali, ó. Subir na corrente. Acho que eu esperei demais. Vamos de novo. Deixa aqui. Ativa o negócio. Sobe na caixa. Sobe na corrente. Fica aqui. Dando um rolê. Foda! Eu queria descer só mais um pouquinho na corrente. Não, não, não. A gente entendeu a primeira parte. Vamos lá. Venho aqui. Ativa o negócio. Sobe aqui. Sobe logo. Fica aqui. Dando um rolê de boinha. Sem morrer. De preferência. Daí a caixa... Ela vai escorregar. E a treta vai ser o time. E a subida da sua caixa. Ela vai escorregar. E aí? E aí? E agora? Vai continuar girando. Vou ficar aqui em cima, cara. E aí? Então salto da fé. Ok. Beleza. Tudo bem. E agora não vira mais? Agora a gente se joga ali? Beleza. Estamos vivos! Não por muito tempo, talvez. Aqui tem uma preda. Vai virar tudo de novo, né? A gente já sabe. Essa pedra vai vir atrás da gente. E aí a gente vai ter que subir essa paredinha bem aqui. Imagino eu. Que aí a gente... A caixa vai cair bem na nossa cabeça. Ainda não. Mas a caixa vai ter um propósito. Que a pedra vai vir. E daí eu acho que a gente... Pula a pedra? Caraca, velho. Essa pedra veio muito rápido, tá? Tipo assim. Eu achei que ela ia vir rolando o Good Vibes, mano. Mas não. Eu acho que é mais um lance. Tipo, usa a caixa se pá pra acessar aquele lugar que é mais alto. Ai! Nossa, eu quase morri. Isso sim. Tá, vem aqui. E daí tem um timing, ó. Eu preciso arrastar isso pra cá. Subir. E meio que pular. É, agora eu vou só morrer esmagada mesmo. Mas tinha tempo. Não, beleza, 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 beleza. Tá tudo sob controle. Ou não. Mas talvez... Ok. A gente vai... Esperar isso aqui. Daí... Já perdi tempo. Puxar o negócio. Passar pro outro lado. Eu acho que não vai dar tempo. Vim aqui. Então. Era quase isso. Tirando o fato de que não era pra eu ter derrubado a caixa. Mas eu acho que era quase isso. Cara, é muito um puzzle game, né? Ih! Perdi tempo de novo, hein? Vim aqui. Pular aqui. É, não vai dar tempo não. Demorei demais. Caraca! Toda vez eu arremesso a caixa no buraco, velho? Qual foi? Qual o meu problema? Senhora! Será que eu já consigo ficar desse lado da caixa? Pra ela cair e eu não ter que, tipo, passar por cima dela? Porque isso me poupa um tempo enorme. É, assim. Beleza. Vamos não jogar a caixa do precipício agora? Porque rola... Rola um lance. Que a parada tá inclinando, né? Aí! Nossa! Que sufoco, cara! Olha a braboleta! Oi! Tem mais... Uma engrenagem. O que eu tenho a impressão que dá pra ir pro outro lado? Será que tem um ativement? A gente pode só morrer, mas também a gente já morreu todas as vezes nesse jogo que eu acho que nem faz diferença. É, não. Na real, é só... Não tinha nada, não. Foi só as horas da minha cabeça mesmo, tá? Deixa eu vim aqui. E tem uma pessoa. Ih! Eita, gente. Mas daí, assim... Eu não lembro de ter sol em nenhum lugar pra cá. Tinha? E mesmo se tiver, tipo, vai ser um ciclo interminável ou tinha só uma lesma? Ah, tinha uma luz aqui. Isso serve? Isso serve. E vamos voltar pro outro lado. Ih! Mas mudou. Caraca, mano. Eu tô alucinando agora? Não entendi. Não era isso? Me deixa passar. Ai! Medo. Desespero. Cara, acho eu que a gente tem que passar correndo direto, né? Corre! Mano, se você me disser que dá tempo de passar... Aqui dá, tranquilo. Mas aquele ali, velho... Só o seu pulo enquanto ele ainda tá abaixando, né? Acho que ele começou a abaixar. Eu já pulo. Não, não dá. Mas dá pra ficar... Não dá, porque ele anda. Ele anda sozinho. Esse desgramado pra ficar com essa lesma regenta na cabeça. Tá, talvez dê pra ficar pendurado, será? Acho que eu tô só pendurado. Daí, a gente sobe. Assim que der, a gente sobe e corre. E aí vai dar. Beleza, deu. Agora eu preciso... Beleza. Tá, beleza. Pro lado de lá, apesar de ter uma escada, me dá a impressão que não tem muito o que fazer, não. Talvez seja a conquista de Ativement, é o que eu acharia mais possível. Porque dá pra pegar um timing, eu acho, certinho ali daquela outra prensa e subir na escada que tá mais pra cima. No caso, eu não tô muito, tipo, fazendo questão. Então, também não vou atrás, a não ser que seja parte do jogo principal. Tem um Ativement bem ali, inclusive, ó. Dá pra... Opa, peraí. É, tem um Ativement bem ali que pareceu fácil, porque eu achei, ah, é só subir, mas não é só subir, né? Ok, aqui a gente vai subir nessa engrenagem pra cá. E depois subir na de cá. Ah, entendi. Tá. A gente precisa... Se eu deixo assim, essa desce e a outra sobe. E eu preciso... Desça pra subir, acredito eu. Mas elas ficam um tempo meio que paradas, né? É, então o negócio é o seguinte. Se eu acerto o timing... Opa, não, 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 não. Se eu acerto o timing... Ah, mas a outra ainda vai tá... Pera, então tem que ser o inverso. Eu tenho que acertar o timing? É, no caso eu não acertei nada agora, né? Mas eu tenho que acertar o timing de quando essa desce. Certo? Então essa aqui vai subir, mas ela vai descer. Então eu tenho que acertar esse timing. Dela começar a descer e eu pular pra cá e depois... Nossa, jamais! Aqui, aqui... Beleza, agora foi. Porque daí o lance é que essa de cá... Que é a que precisa tá subindo. Daí essa precisa tá subindo, a outra tá descendo, na verdade... Ai não, eu não quero ser esmagada, por favor. Nossa, eu não consigo subir, velho. Eu tô nervosa. Tinha motivo pra tá nervosa? Não, mas eu tô. Ok! Passamos. Yeee! Ah, cara... Eu acho que... Né? Eu acho que... Eu acho que a gente foi bem. A gente fez o quê? Quatro capítulos agora? Então eu vou parar por aqui esse episódio. Vou considerar que foi um sucesso. E a gente continua no próximo. Como sempre, se você gostou desse vídeo, dá gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Não se esquece que os vídeos saem de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. E aproveita pra me seguir logo nas outras redes sociais. É tudo arroba e turiana. Eu posto conteúdo diariamente, seja de foto, seja de vídeo, seja do que for. É isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!